Vem, 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 vai começar Ai, cadê minha chupeta? Ah, toma, tá aqui Por favor, né? Peraí, essa chupeta é minha Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Torne filhinho do meu coração Pega a mamadeira e vem entrar pro meu cordão Eu tenho uma irmã que é fenomenal Ela é da bosta e o marido é um poção Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe, 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 eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Olho as pequenas, mas daquele jeito Tenho muita pena não ser criança de peito Eu tenho uma irmã que se chama Ana De piscar o olho já ficou sem a pestão Mamãe, 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 eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe, 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 eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Um, dois, três, quatro Ai, finalmente vocês chegaram Já tocou muita música boa? Tá começando agora Então aumenta o som aí, Titor Vamos dançar Mamãe, 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 eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe, 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 eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar MAMO Eu Quero MAMO Eu Quero Ai dá a chupeta Dá a chupeta Tu quer ver não chorar MAMO Eu Quero MAMO Eu Quero E dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta que o bebê não chora